Chega neste fim de semana em Governador Valadares o corpo de Diogo Gonçalves Coelho de 18 anos, morto no dia 24 deste mês com um tiro na testa na cidade americana de Denbury. Parentes fizeram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para o traslado do corpo. Ontem os parentes do rapaz fizeram uma cerimônia de despedida, já que eles não vão vir para o sepultamento no Brasil. Diogo estava na casa de amigos, onde o acidente aconteceu. Ele chegou a ser internado, passou cerca de 24 horas em coma, mas não resistiu às gravidades do ferimento. Com a morte cerebral, ele teve os órgãos doados. Para a polícia, o caso é tratado como disparo acidental. Um casal de brasileiros que estava com Diogo disse que a arma estava sem as balas em cima de uma cabeceira e que ele pegou o revólver brincando e acabou atirando em si mesmo. Ainda não se sabe a quem pertencia a arma. A família aguarda a investigação para entender de fato o que aconteceu. Obrigado.